Olá amigos que acompanham essa novela mexicana do IPVA no estado de São Paulo. Regressando aqui ao canal para conversar um pouco sobre o agendamento desse julgamento da ação direta de inconstitucionalidade que trata da isenção de IPVA-PCD no ano de 2021. Foi agendada, já temos aí a data prevista para o julgamento no Tribunal de Justiça de São Paulo. Mas antes eu quero trazer aqui duas informações rápidas aqui no canal, né pessoal? E desde logo agradecendo muito aí ao meu amigo Abraão Dib, né pessoal? Podem ter certeza que quando eu vier aqui no canal falar do IPVA de São Paulo eu estarei calcado em informações do meu grande amigo Abraão Dib do Diário PCD. Não segue ainda o Diário PCD, pessoal, aqui no YouTube? Vai lá e se inscreve no canal depois. Primeiro assiste o vídeo aqui. Depois se inscreve lá no Diário PCD. Nós vamos até deixar na tela final aqui, a gente tem deixado todos os vídeos que a gente fala de IPVA-PCD ou de outros temas relativos ao carro-PCD. A gente deixa aqui na tela final o linkzinho ali para se inscrever no Diário PCD que faz um belo trabalho e recomendo também o site, né? O site que todo dia tem grandes informações aí. Mas assim, duas informações rápidas que eu peguei ali no Diário PCD. A primeira, o IPVA sendo pauta do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Hoje, quando eu gravo esse vídeo, eu estou gravando na sexta-feira, dia 15 de julho. Ele deve ir ao... Teremos que editar e provavelmente será publicado no sábado ou domingo, mas eu estou gravando na sexta-feira. E hoje está acontecendo essa reunião no Conselho Estadual para Assuntos da Pessoa com Deficiência de São Paulo, incluindo essa matéria na pauta. Devemos ter aí algumas importantes repercussões, né? Com certeza o Abraão vai trazer essas repercussões aí. E a outra questão, pessoal, é a prorrogação do prazo para o cadastramento do IPVA de 2022, né? Importante aí. O Abraão tem trazido a notícia de que lá naquela... no inquérito civil no Ministério Público, já houve ali uma sinalização de que haverá prorrogação do prazo que termina agora em 31 de julho, né, pessoal. Será prorrogado para 31 de outubro, conforme informações lá do inquérito, um compromisso assumido pela Cefaz, né? O fato é que até agora não houve um ato administrativo, né? Com essa prorrogação. A gente precisa desse ato. Ou de uma portaria da Cefaz, ou de um decreto do governador do estado de São Paulo. Então, é fundamental que haja esse ato administrativo, inclusive por força de determinação do promotor Paulo Destro, lá no inquérito civil, né? Então, creio que nos próximos dias deve sair esse ato administrativo aí, prorrogando esse prazo. Mas o julgamento do IPVA 2021, pessoal, a gente sabe é uma ação direta de inconstitucionalidade, ajuizada pelo PSB, Partido Socialista Brasileiro, contra o governo do estado de São Paulo e o presidente da Assembleia Legislativa, né, pessoal. Questionando a constitucionalidade da lei, daquela lei que modificou o IPVA, nesse ano base de 2021, né, pessoal. A principal discussão nesse julgamento pelos desembargadores que integram o órgão especial do Tribunal de Justiça será sobre o prazo nonagesimal, né, pessoal. Que não teria sido cumprido, que não foi cumprido pelo governo de São Paulo. A gente sabe que, quando há aprovação de novas regras, de instituição de um tributo, instituição de uma exação fiscal, é necessário que o poder público respeite esse prazo de 90 dias. Ou seja, se o estado pretende cobrar um tributo a partir de janeiro de determinado ano, no caso específico aqui, a partir de janeiro de 2021, ele teria que publicar essa lei pelo menos em setembro de 2020 para respeitar esse prazo nonagesimal, como a gente chama no meio jurídico. 90 dias antes da cobrança, o contribuinte tem o direito de conhecer esse dever fiscal. Isso está lá na Constituição Federal, na Constituição do Brasil, Constituição de 1988. Estabelece esse prazo nonagesimal. Agora eu não vou me recordar o inciso e o parágrafo, mas é por volta ali do artigo 150 da Constituição, que estabelece as normas gerais de direito tributário. Como não foi respeitado esse prazo, o PSB ingressou com essa ADIM, a ação direta de inconstitucionalidade. A gente sabe que houve uma série de trâmites aí. Quem acompanha essa questão do IPVA-PCD no estado de São Paulo conhece bem esses trâmites todos aí. Pois bem, pessoal, a notícia que o Diário PCD está nos trazendo ainda que foi pautada essa ADIM para o dia 27 de julho. Agora, sem ser na próxima, na outra semana. Nessa sessão, nós teremos, então, a oportunidade de ouvir as sustentações orais do PSB, da Procuradoria Jurídica do Estado de São Paulo, Procurador-Geral, talvez, do Estado de São Paulo faça a sustentação em favor dos contribuintes, das pessoas com deficiência. Esperamos que seja assim. A Procuradoria do Estado de São Paulo terá a oportunidade também de fazer a sua sustentação e a gente deve ter a definição dessa questão nesse julgamento. Caso seja procedente essa ação direta de inconstitucionalidade, será reconhecida a isenção às pessoas com deficiência nos mesmos moldes que eram praticados até então. Nos anos de 18, 19, 20, continuará vigente aquela mesma legislação anterior. E, portanto, as pessoas com deficiência terão direito à repetição do indébito, que a gente chama. E aí vai se abrir uma nova novela mexicana. Uma nova novela mexicana para o meu amigo Abraão trazer capítulos aqui, que é o ressarcimento dessa importância que foi paga. A gente espera que o governo de São Paulo cumpra suas promessas e faça o ressarcimento administrativamente. Ou seja, o próprio governo de São Paulo proceda ao ressarcimento a esses contribuintes, sem a necessidade desses contribuintes terem que ingressar, ajuizar uma ação para repetição do indébito no poder judiciário. Mas aí já é uma outra novela, já é um outro ponto que a gente vai reservar para depois desse julgamento. O fato é que está pautada essa ação. Nós estaremos acompanhando aqui junto com as informações que nos traz sempre o Diário PCD. Vou deixar um abraço a todos e todas aqui. Vou encerrar deixando a tela final. Como eu falei, aqui vai aparecer o linkzinho do Diário PCD. Sigam aí. E aproveito e deixo para vocês aqui, pessoal. Um vídeo falando aí sobre a questão da prorrogação do prazo do IPVA e uma playlist aqui com todos os vídeos que a gente tem no canal sobre essa questão da isenção do IPVA PCD. Valeu, pessoal. Um abraço.